Alegre e a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. Alegre e a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. E a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. E a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. Cileste de São Leopoldo. E a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. E a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. E a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo. E a gente começa na tarde de hoje ao som da Cileste de São Leopoldo.